Estas são as minhas coisas favoritas, pois são. Vocês vão gostar do tema de hoje, título deste episódio, comer batatas fritas. Ai, que bom. Quando nós fizemos os primeiros brainstorms desta rubrica e enumerámos as nossas coisas favoritas, eu creio que foi, agora estou na dúvida, não sei se foi a Vera, qual de vocês sugeriu beber cerveja com batatas fritas? Todos. Essa coisa favorita, já não sei qual é que partiu primeiro, mas essa coisa favorita acabou por integrar a canção tema desta rubrica, da incrível Rita Red Shoes, a propósito, um parênteses, uma das minhas coisas favoritas dos últimos tempos foi a versão do Amor de Água Fresca de Dina, que a Rita fez num festival da canção. Foi espetacular. Vejam no YouTube, está incrível. Mas pronto, beber cerveja com batatas fritas, eu como é sabido não sou fã de cerveja, gostava de gostar, mas, como toda a humanidade, eu sou fã de batatas fritas. A grande questão é essa, quem não é, quem não é fã de batatas fritas? É que não dá para explicar. Não confio numa pessoa que não gosta de batatas fritas. E agora que eu penso nisso, eu nunca, nunca na minha vida, ouvi da boca de alguém a frase eu não gosto de batatas fritas. Nunca ouvi, não sei se vocês ouviram já alguém dizer isso. Não estou... Não, não. Não se diz, porque se calhar as pessoas que não gostam de batatas fritas não existem. É um bocado como pensar em pessoas que não precisam de respirar para viver ou que têm asas. Não existem. Não existem. Eu não sei o que raio aconteceu no dia em que os belgas, reza a lenda que foram os belgas, apesar dos americanos chamarem as batatas fritas french fries, mas isso porque provavelmente eles não sabem distinguir belgas e franceses da mesma forma que têm alguma dificuldade em distinguir portugueses e espanhóis, mas pronto, não sei o que aconteceu no dia em que os belgas inventaram as batatas fritas. Eu não sei se a intenção deles era conquistar o planeta, se a intenção era essa, eles de certa forma conquistaram, mas lá está, fizeram a coisa mal, porque eu saiba, o belga que inventou as batatas fritas não registou a sua criação em nenhum lado. Imaginem se as batatas fritas fossem uma marca registrada, os rios de dinheiro em que os herdeiros desse cavalheiro não estariam a nadar para todo o sempre. A ação do óleo, do sal e do calor sobre as batatas cria uma reação química qualquer, é pá, que torna aquilo viciante. Eu admiro as pessoas que olham para nós quando temos um pacote de batatas fritas nas mãos e dizem-me, deixem-me tirar uma batata e tiram de facto apenas uma. Isso para mim é contra a natura. Eu não sou capaz de tirar apenas uma batata de um pacote. Eu não tenho esse autocontrolo. E se não queres comer, não compres, senão é uma desgraça. É isso. É até o fim, não é? É isso. É impossível. Memórias de situações ideais para desfrutar de batatas fritas na praia, sem dúvida, mas eu tenho para mim que a batata frita de praia não pode ser uma qualquer, não pode ser uma qualquer, não pode ser das grandes marcas multinacionais do supermercado. A batata de praia ideal é daquelas marcas mais artesanais. Pacote transparente, ali a gordura toda. É isso, por isso é que existe a expressão, é lá, que isto até parece batata de praia, porque a batata frita de praia tem um sabor particular que não é o sabor das batatas mais industriais. Eu diria até que uma pessoa sabe que está perante uma boa batata de praia quando ela vem numa embalagem transparente que nem sequer tem marca. Sabem, isto acontece. Há praias onde isto ainda acontece. Quanto mais desprovida de marca no saco, mais potencial a batata tem de ser clássica batata frita de praia. A magia da batata frita de praia eu acho que é um pouco a mesma da bola de berlim de praia. São coisas que fazem sentido naquele lugar porque podem perfeitamente ser comidas com areia. Porque não vamos dar por isso. E não há mal nenhum nisso. No caso das bolas de berlim têm açúcar por fora. É óbvio que alguns desses grãos de açúcar que estamos a meter no bucho são boa velha areia às tantas. No caso da batata frita é o sal que faz esse papel. Eu acho que o sucesso destes dois alimentos na praia tem a ver com isso. São coisas possíveis de comer com areia e nós não queremos saber porque acreditamos com a inabalável otimismo que é tudo sal ou no caso das bolas açúcar. Bom, falar de batatas fritas, vou expor este caso. É falar em ousadia. Eu sou aventureiro, ok? Odiás. Sou aventureiro nas batatas fritas. Mando-me para umas onduladas? Mando. Mando-me para umas de corte mais grosso? Sim, senhor. Aventure-me também por uns sabores a queijo e cebola? Sim. Não? Pimenta frita também. Sim, 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 claro. Pimenta frita. E creio que temos de falar num grande tema tabu no mundo da batata frita, que é o seguinte. Batata palha. Vai, vai. É para comer alegremente do pacote como as outras ou exclusivamente para fins culinários com bacalhau à base ou por em cima do cachorro. A batata palha come-se à mão só numa condição, se ninguém estiver a ver. Ah, claro. Se estiveres sozinha em casa, pegas na batata palha e, olha, lembras-te há uns tempos do Parker Lewis, havia o Kubiá, comia o peixe, abria a boca e fazia. É assim que se come a batata palha. Ou então com uma colher também dá. Com uma colher? Com uma colher se não quiseres fechar as mãos. A batata praia tem que ser selvagem. Tem que ser, tem que ser. Tem que ser selvagem a batata praia. Se tiver mais gente a ver, ah, esta batata palha é para o bacalhau à base. Ou então tira só uma. Tira só uma. Eu não tenho problemas. É uma impossível. Comer uma batata palha é muito triste. É. É muito triste. Eu não tenho problemas em atacar um pacote de batata palha e mastigar nelas que nem um animal do campo a ruminar feno. Mas já por mais que uma vez, ao longo da minha vida, eu fui surpreendido por pessoas a dizer-me, então foste a abrir esse pacote que era para o bacalhau à base. Não interessa, compre-se outro. Não consigo comer batata palha. Não. A mão do pacote, não. Se ninguém estiver a ver, então não, se não houver outras. Eu sinto que estou a meter uma ilegalidade. Também podes ir buscar a colher da sopa. Não, é porque isso não está nas minhas leis. Bem, bem, bem. Vocês viram? Bravo, bem. Foi discreto. Mas diz-me uma coisa. Estamos a falar dessas batatas, mas estamos a esquecer do pináculo da batata frita. Que é a batata do rosto. Batata em palito. Não sei. Ias aí? E agora ficar nisso para terminar. Então vai. A batata em palito. Vai que é tua. Atenção. Há uma praga que acontece em muitos restaurantes, que é batata em palito congelada. Mas também vai. Isso não é... Eu não sou esquisita. Mas depois há um problema que é, sabem todas ao mesmo, independentemente do restaurante em que estás. E não consegues dizer, a batata aqui é boa, a batata aqui é má. São todos iguais. Agora, se for aquela batata que vem da batata, 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 e que tu comes a batata frita e dizes, isto é real. Olha, agora lembrei-me das batatas do avilês. Ai, Jesus. Dupla fritura. Dupla fritura. O meu lema é, tem de ser bem feito, não é? Claro, claro. A batata frita em palitos não pode ser nem demasiado oleosa, nem demasiado queimada, E tem de ser assim fininha, não pode ser muito grossa. Tem de ser amarelinha, tem de ser amarelinha, feita com bom óleo. Algumas podem ser mais grossas. Sim, sim, sim. Outras podem ser mais finas. Eu acho que o corte tem de ser variado. Na mesma travessa, temos de ser surpreendidos com as várias espessuras das batatas e exclamar Ai, que esta foi mais suculenta. Ai, não, esta foi mais toladiça. Eu gosto destas estoladiças. Às vezes a batata frita é cortada, tipo pala-pala, mas batata frita é em óleo. Sim. Gosto daquelas que são estoladiças, porém, lá pelo meio tem uma parte mal cozida. Ah, sim. Estão a ver? Ah, claro, claro. Aquela ilhazinha. Mole. Mole. Aquela ilha mole. Quanto a acompanhamentos, não vale a pena exagerar, mas, para mim, uma poiazita de ketchup na beira do prato... Que termo técnico é? Que termo técnico foi esse? É sempre bem vinda para molhar uma ou outra batata. Sim. Molhar uma ou outra batata. Eu alterno. Olha, esta agora vai com ketchup. Esta agora não vai. Esta vai com ketchup. Esta não vai. Maionese. Não contem comigo para isso. Ah, bom, bom. Deixa-me só contar, só para acabar. Sim. Pessoas que molham as batatas fritas no Sunday vão todas para o inferno. Sim, sim. Que é só dizer isso. E atenção. Olha, estás a falar da Rita do Peno. Há pessoas que eu sei que fazem isso e que são casadas com elementos deste programa. Sim, sim. A minha mulher faz isso. Eu fico... Não, não. Não só faz isso quando depois dizem. É a melhor coisa do mundo. Não, não. Não é! E dou comigo a ver... É um nojo! A Carminho também faz isso agora. Olha, eu não condeno. Eu não faço, mas não condeno. Eu não condeno essa paixão. É um sal dentro de um laticínio. É pá, é pá, é pá. É pá, com fome, meus amigos, vai tudo. Agora, o que eu estou contra, tenho que aproveitar esta edição, estou... Sim. A minha... Agora, agora a moda é pôr trufa em tudo. Ah, mas eu sou. Não, desculpa. Adoro. Adoro. E agora, batatas fritas com sabor a trufa. É pá, não faço isso. Pedro, não digas isso. Exato. É fefe. Eu adoro queijo, batatas, tudo com trufa. Ótimo. Não. Eu não sou suficientemente pintado para trufa. Exato, exato. Tudo com trufa. Foi cheiro a uma fuga de gás. É, foi lá, está este com gás. É verdade. É, está este com gás. Olha, deixe-me só dizer uma coisa muito engraçada, que é... O meu Matias, meu mais novo, não tem dois anos ainda e fala muito pouco. E no outro dia, somos surpreendidos com as coisas que ele é capaz de dizer. Ele já diz papá, já diz mamã, já diz que não tem cocó. E no outro dia, estamos a almoçar lá em casa e foram feitas batatas fritas para um bife ou coisa assim do género. Não sabemos muito bem como, mas a da altura estamos-te a comer e diz assim o meu Maio Novo, que não tem dois anos ainda, faz em Maio. De repente começamos a ouvir um. Atata. Cá está. Atata. As coisas importantes. E nós, o que será atata? Atata? O que é? É a cuca? Não, não. Atata. E nisto digas, será que ele quer dizer batata? E pego no batata frita e de repente o olhar... O olhar ilumina-se. O olhar de... É isso. Atata, é isso. Então, basicamente tirámos tudo o que era sal, só uma. Tirámos tudo o que era sal e demos-lhe uma batata vida sem sal. Pá, esquece. E ele, sal, por favor. Portanto, mamãe, papá, tomás, batata. Vú, que é o que é rumba, vú e a tata. É, mas tão bom. Batatas fritas. A batata frita é tão bom que mesmo sem sal funciona. É incrível. Mas eu estou contigo. Batata frita na praia. Batata frita titi. Opa, desculpa lá. Imbatida. Vai tudo. Depois ficas ali com o sabor a óleo na boca. E tu pensas que férias. E inevitavelmente pensas... Sabor a férias. Comi demais. Estas são as minhas coisas favoritas. Pois são.